E aí pessoal, sejam bem-vindos ao sétimo dia em The Wardens of Seal. Pela terceira vez! Ai meu Deus, aqui estou eu de novo. Cara, quando isso vai acabar, hein? Ao menos dessa vez, isso vai realmente terminar. Ah, vai? Ah, ok. Eu não sei como você sabe disso, mas tudo bem, você que manda, né? Que eu achei que tá fora. Eles fizeram dela o meu passe de entrada. Wait, de novo? Hã? O Joshua também. Ele levou o tiro por mim. E o Rim se foi. O ruído pegou. E o Beat, ele nos abandonou pra se juntar aos Reapers. Foi um player depois do outro. Ah. Eu sou o único que restou de nós. A única pessoa que tem esperança aqui. A missão. Legal. Jogun, vá até o One of Four. Tempo de 60 minutos. Se você perder, custo do fracasso e expurgação. Quem é esse GM agora? One of Four de novo? Eles não estão muito criativos. Eu preciso de um parceiro. Ou então, esse jogo vai ser bem curto pra mim. É melhor eu ir até o Hatico. Alguém deve estar lá me esperando. Ou deve ter alguém lá pra eu poder pegar. Tá bom. Hatico, iris. Tomara que não tenha o Joshua 2. Ah, céus. Não vou eu de novo ser dublada pelo Tails com a voz da Jessie da Equipe Rocket. Então, você tomou o café da manhã? Ah, eu só não tô me sentindo bem pra trabalhar, sabe? Ah, sei, sei, sei. Então, enquanto esse jogo... Por que não fazemos um? Jogos são divertidos, sabe? Ah, não tô muito afim, eu... Eu tô muito com apegada pra jogos agora. Digo, dá pra acreditar nessa semana? Nós nunca fizemos um jogo desse jeito. Isso sequer é legalizado? Hum... É, bem, mais ou menos. Considere isso um... Loop. São áreas que... São bem próximas de serem escuras. Eu não entendi, mas tudo bem. Ah, mas isso é ridículo! A Game Master dessa vez é a Senhorita Konishi, não é? Como é que nós vamos fazer uma boa impressão pra essa garota? Você está falando da Dama de Ferro, hã? Quer casar boa impressão a ela? Bem... Você tem razão pelo jogo Starfaro dos trilhos. Três semanas seguidas... Essa é a primeira vez até pra mim. Mas o que será que o Composer está fazendo, hã? Eu só quero que o meu trabalho seja... Qual é a palavra? Ah, recompensador! É isso! Eu quero que o meu trabalho seja recompensador! Então você tem que colocar o seu coração nele. Você colhe o que planta, sabe? Ah, tá! Muito engraçado! É muito convincente vindo de você pra não dizer outra coisa. Enfim, tudo bem. Eu farei dessa semana a minha semana que vai promover a minha carreira. Eu serei incrível! É assim que se fala, garota. Agora vamos só esperar que a gente possa entrar em ação. Enquanto ainda tem alguns players para atormentarmos. Ok. Ei! Tem alguém aí? Levanta a mão se você ainda não fez um pacto! Alguém! Hã? Não tem players aqui. Hã? Essa não! O meu telefone! Outro e-mail! PS! Esse jogo só tem um player! Boa só... What? Eu sou o único player? Então eu não posso fazer um pacto! Como assim? Wait! What? Eu não posso lutar contra os ruídos também! Ok! Ah! É game over? Ah! Como eu pude ser tão estupro? Ele brincou com a minha cara. Ele disse que coletaria o meu passe de entrada. E isso era... Todos os outros players! O quê? Droga! Não! Mas... Eu não posso desistir aqui. Pense! Pense! Eu poderia tentar fugir pelos próximos sete dias. Espera, não. Se aparecer uma missão que diz para eu derrotar o ruído... Então eu já estou fora. Ah, não! Ah, perfeito! Eu vou ter que fugir daqui! Wait! What? Eu vou entrar em briga? Não! What the fuck? Eu não tenho pen! Quer dizer, eu tenho, mas eu não posso usar! Eu não tenho parceiro! What the fuck? Calma lá! Ah! Meu Deus! O que eu faço aqui? Ah! Alô, produção? Eu não consigo nem mais desviar deles! Por que esses malditos girinos estão em cima de mim? O que que está acontecendo? Como que... Meu Deus! Eu não tenho barra de vida! Então supostamente uma hora isso vai acabar, não é? Por favor! O que que está acontecendo? Ah! Era isso! Eu fiquei! Cinco minutos para descobrir que era isso! Meu Deus! Aquele bastardo! Esse jogo está cheio de ultrapassas! O que? Meu Deus! Dá o fora daí, né? Que eu não deixei eles entrarem! Eu estou cercado! Oh! What? Quem é? Reapers! Ah, não! Você ainda está aqui? Olha só! Mas que doçura, não é? Você ficou aqui só para me ver! Agora, que tal uma contagem regressiva? Até a bola cair em cima de você! É... Até ele morrer, eu não sei a expressão em português! Dez! Acabou! Nove! Caraya? Você me deve uma tigela de rame depois dessa! Oito! Sim, sim, claro! Apenas preste atenção! Isso! Ainda não acabou aqui! Sete! Ah, tá legal então! Zero! O quê? Não é assim que se conta! Tchau, tchau! Chique! Joshua! Eu sinto muito! Não! Calma lá! Não, eu estou rápido! Ah, meu Deus! Eu já sei até quem é! O que você faz aqui? É ele! É ele, não é? É ele! Que diabos vocês estão fazendo? Pare de brincadeiras! Vocês não podem fazer um jogo com apenas um player! Talvez o Composer faria isso! Mas eu não sou ele! Ah, e quem convidou você aqui, o sangue novo? Você acha que pode pensar em nos trair? Primeiro vocês me dão um especial OP, não sei o que OP, e faz eu atacar os meus amigos! E agora querem que eu deixe um player sem defesa alguma? Vocês Creepers não têm honra? Agora vocês me deixaram putos! Vocês já eram comigo aqui! Ah, mas que tolo esse rapaz! Olha ele aí de novo! Tente ligar o seu cérebro ao sangue novo! Se você lutar conosco, você morre! Nesse exato momento, você está pisando em gelo fino! É! Ah, o que aquele cara disse ali? Você é um idiota! Escolheu ficar com os players do que os Reapers? Ah, vocês é que são idiotas! Eu não estou pisando em gelo fino! Shibuya, não é frio o suficiente para ter gelo, seus burros! Engraçado, Vits! Ai, meu Deus! Ninguém pegou a piada! Quer dizer, foi muito ruim, mas... Ei, Fonz! Hã? Por que eu sou Fonz para todo mundo? Eu e você vamos fazer um pacto, entendeu? Ui, o quê? Ok! Vamos nessa! Meu Deus, sério? Que legal! Estou fazendo um pacto com o Vits! Não é a melhor coisa de todas, mas... Amiga, vamos acabar com eles agora! Certo! Eu vou lutar contra os Reapers? Aqueles dois? Não, pera, não tem barra de vida! Ok! Foi mais idiota do que eu esperava! Tudo bem, não tem problema! Porque nós temos o Vits aqui! E eu não sei como usar ele! Que demais! Que demais! Eu espero o tutorial depois, jogo! Enquanto isso, eu vou só... Lutar do meu próprio jeito! E caramba, qual é desses ruídos, cara? Eles estão... Eu estou dando dano neles! Eu estou dando muito dano neles! Mas eles não estão caindo de jeito nenhum! Ah, é? Finalmente! Vamos lá! Você também! Suma! Ó! Agora você aparece! Muito obrigado pela aparição! Repetindo, Bits! Very cool! Eu não sei como te usar, mas tudo bem! Bem feito pra vocês! Vocês não conseguem! Vocês não são pares para nós! Foi o que ele quis dizer! Ah, ora! Seu fedelho! Seu verme! Acabou! Tome isso! Ué! Não brinca! Eu não quero lutar de novo! Ei, Fones! O quê? Nós temos que ficar lá fora daqui! Por aqui, rápido! Calma lá, Bits! Ei! Espera! Hã? Ah! Aqueles fedelhos! Vocês atrevem a fugir? Voltei aqui! Ah! Oh, Yuzuki! Pare! Por que eu deveria parar? Eu estou com raiva! Nós só temos que reportar isso às autoridades! Você sabe como funciona! Mas, mas... Você pode só aproveitar a punição dele! Apenas deixe ele fazer o trabalho dele! Ai, meu Deus! Eu juro que a Raya... Como você consegue? É! Ok! Bom ponto! Hum, 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 hum! Ei, ah! Ei, a Shiro da Rota 3! É! Nós temos uma emergência! Um Reaper! Ah, céus! Agora as coisas vão ficar sérias! Mano! Ela é muito estressada! Uh! Nós conseguimos! É! É! As minhas coisas! Porque eu não tinha um skate pra correr, Bits! Então... Por enquanto nós estamos seguros! Ah! Chega disso, cara! Isso é muito... Você está muito mole! Não vai começar a choramingar aqui pra mim agora! Ah! Quem é que está choramingando? Ah, então... Por que exatamente você fez um pacto comigo? Porque você estava com a corda no pescoço, cara! Ah, Bits! Eu não ia deixar você sozinho ali pra morrer! Certo, meu herói! É isso mesmo! Eu sou o seu herói! Ai, toma uma... Espera! Você está me zoando! Ei, olha só! Eu... Eu tirei essa! É só isso! Tá legal? Pelo quê? Pelo... Pingente do Rim! Grande coisa! Aquilo era seu! Eu só... Devolvi ele pra você! Espera! Ah! Aquele era o... Esse foi o único motivo pelo qual você me ajudou? Cara! Meu Deus! Você é um... É um Reaper! Eles... Vão matar você por ter se aliado com o player! Ah! Para de viadade! Meu Deus! Ele literalmente disse isso! Pelo menos ele está vivo! Ei! As suas asas! Elas se foram! Hã? Ah! Ah, sim! Acho que sim! Então, você não se importa com isso? Me importar com o quê? Os Reapers são estúpidos demais, cara! Eles estavam ficando cansados do jeito como eles administravam as coisas! Olha o morceguinho ali triste! Eu me dou melhor com os caras do bem! É! E você ainda fala para de viadagem! Machista! Mas antes disso... Por que você está aqui nesse jogo de novo? Para a terceira vez! Você não cansa, não! O que aconteceu com aquele moleque lá? Que estava contigo? Ele se foi! Man! É uma longa história, Beats! Oh, wait! Onde eu estou? O jogo acabou? Ah, peraí! Isso daqui é um recap! Onde? Como? Joshua! Onde está o Joshua? Shhh! Quem? Hã? Meus parabéns! Vitorioso novamente! Eu... Eu sou o único que sobrou! Você jogou o jogo muito bem! Agora, aceite esse momento como parabenização! E um agradecimento pela sua assistência! Assistência? Eu ajudei vocês? Eu não acho que eu tenha feito isso! Ah, mas você fez! Não foi você quem nos livrou do show Minamoto? Aquele rebelde? Hã? Rebelde? Ele não estava do lado de vocês? Então aquela última missão... Fomos nós que mandamos para vocês! Eu mesmo que fiz! Vo... Você nos usou! O que foi que você fez com o Joshua? O Joshua se foi! Ah! Não! Ele realmente... Ele entrou na frente do ataque do Minamoto e competiu com ele as forças! Tanto o rapaz quanto o leão desapareceram! Explodidos! Enviados para o Oblivion! Sem dúvida! Então... Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Me protegendo! O que ele faria isso? Ele deve ter alguma afeição por você como parceiro! Cara! Eu não acredito que eu não gostava dele! Ele era um tolo por isso, entretanto! Nenhum parceiro merece tal... Sacrifício! Fui eu quem fiz isso! Eu o culpei! Ele... Se foi por minha causa! Eu acusei ele de ter atirado em mim! Mas ele era inocente! Eu fiz... Sentir como se devesse alguma coisa para mim! Eu não... Eu não... Confiei no meu parceiro! Eu nem sequer pedi desculpas! Eu sou... Eu sou terrível! Eu jamais pedi desculpas ao Joshua! Consigo ver porque está sendo tão difícil para você lidar com isso, Mas... Você não precisa se culpar! Tecnicamente, ele nunca entrou no jogo! Ele não existia exatamente na Yuji! Como ele poderia desaparecer? Se nem sequer ele existia aqui em primeiro lugar! Isso não é engraçado! E não deveríamos ignorar a sua transgressão! O... O que? Está jogando entre a Yuji e a Ardi... Quebrando o jogo dessa forma... Os vivos não eram supostos de jogar o jogo... E agora você... Deve ser punido... Por ser cômplice do crime dele... Punido... Punido... Mas eu não... Ser punido e apagado... O quê? Não! Ué, isso não faz sentido! Pelo menos... É o que diria no livro... Ai meu Deus! O que você quer comigo, cara? Mas pra sua sorte... Nós vamos refazer as suas dívidas... O que? O Composer foi bem generoso com isso... Para entrar no seu último jogo... Há uma penalidade... Uma penalidade? E você não pode recusar... Outro jogo... É... Mas e quanto a Shiki? O que aconteceu com ela? Nada... O último jogo foi nulo... Ele não contou... A sua entrada aqui... Vai continuar a essa mesma... Pera... Então... Essa é a penalidade? Não... E qual é a penalidade, homem? Sua penalidade é... A desclassificação de todos os jogos... Que estão por vir... Você não vai poder jogá-los de novo... De novo... Hã? Essa é minha última chance... Pera, então... Agora... Eu devo coletar o seu passe de entrada... Mas eu já paguei... O que? Para sua última entrada... Sim... Mas cada jogo requer um outro passe de entrada... Mano... Regras do Composer... Eu tema que não é nada que possa ser feito... Mano... O que vocês têm para tirar de mim? Meu fone? E o que mais vocês podem tirar de mim? Exatamente... Já foi tirado... O que? O que ele tirou dessa vez? Meu Deus do céu... Cara... Eu perdi tudo nesse jogo... Meu Deus, Nekyu... Isso é um péssimo, cara... O quão bastados eles conseguem ser... Tirando todos os players como... Passos de entrada... Não importa... Eu fui forçado a isso de qualquer forma... Ai, meu Deus... Chique... A Chique ainda não voltou... Que escolha eu tenho, afinal? Apenas uma... Vencer... Ai, cara... Eu não acredito que eu... Desculpa, Joshua... Joshi... O Joshua... Me deu uma segunda chance... Eu não vou perdê-la... Eu tenho que continuar vivo... Ah, legal, então... Vamos! Ah, o quê? Você veio comigo, Fonz... Para de me chamar de Fonz... Todo mundo me chama de Fonz... Por quê? Porque eu tenho um lugar pra ir... Ai, meu Deus... É o Joshua segundo... Ah... Vamos para a estação! Vamos! Ah... Ah... Ei, espera! Você tem um skate! Ah... Escuta o que eu tô falando... Beats... O Beats agora... Ele vai aparecer na minha tela... Como o meu... Meu parceiro! Yay! Ok, eu só tenho que arrastar, então... Eu tenho quase certeza que eu tentei isso com os outros piamas... Tudo bem... Ah... Tá, tudo bem... Isso daí aparece toda hora... Na real, eu diria que isso daí de... Pin time... Easier than an order... É... É tipo... Literalmente... Uma disco pra gente falar que o controle deles no Switch é uma merda... Mas eu não duvido que também tenha aparecido no IDS... Mas tudo bem... Eu não vou julgar... Enfim... Ah... Ele queria vir pra cá, né? Eu fui pro caminho errado sem querer... Station on Air Pass... Ah... Aqui eu acho que não vamos pra lugar nenhum... Tem uma parede... E nenhum Reaper de vermelho aqui pra perto também... Não podemos passar pra cá hoje... Ah... A parede estúpida... Eu não tenho tempo pra isso... Sai da minha frente... Eu vou quebrar você... Eu acho que você não consegue quebrar a parede, Bits... Isso é loucura... Ah... É pra ver o pac... Meu Deus... As piadas foram ridículas... Desculpa... Ah... Eu consegui abrir o caminho... Então agora vamos... Esse cara é maluco... Mano... Ele não... Meu Deus do céu... Ele quebrou a parede... Tá legal... Vamos lá... Alguém me explica por que eu tentei ir pro outro lado... Eu dei de cara com a parede lá de cima... Ué... Calma... Eu podia girar aqui... Eu não sei o que é que deu na minha cabeça... Eu tô sem ar... Enfim... Esse é o rio de Shibuya... É onde o Joshua queria ter ido... Ué... Que que foi? Ei... Outra parede... Estupro a parede... Ahahahah... Ai meu Deus... Não... Ei... Relaxa... Tá legal... Que diabos é isso... Eu tenho a chave bem aqui... Por que eu não consigo acessar... Pera... Ah... Você não... Além disso... Quebrar a parede... Me faz me sentir melhor... Bom... O tempo tá acabando... Tá legal... Tanto faz... É... Espera... Você tem esquente... Ah... Beats... Tá legal... Mano... Eu não sei quem é pior... O Beats... Que tentou quebrar a parede... Ou que tentou ir pra outra... Mas... Eu recebi mais informações... Mais informações de outro rebelde... Um novo Reaper... Que estava sob suas... Ordens especiais... Senhor... O nome dele é... Daisuke no Jobito... Meu Deus... Que nome... Ele está com nós há oito dias... Ah... Sim... Um garoto... Com a sua permissão, Senhor... Eu gostaria de cuidar dele pessoalmente... Como o Game Master, é claro... Não, Konishi... Você vai ficar aqui por enquanto... Para fazer o que, Senhor? Eu preciso discutir as coisas... Com o Composer... Mr. Kitanid... Ah... Eu sei que não é da minha conta... Mas... O garoto está... No ramo há oito dias... E ele ainda não fez... Um ponto sequer... Por que conversar com o Composer... Para algo que está completamente... Fora do padrão? Ha... Ha... Konishi... Você me replicando... Que diabos deu em você? Nós medimos a nossa punição... Baseada no crime... Não no criminoso... Entendido, Senhor... Cuidarei então do meu posto... Até termos alguma ordem do Composer... Aquele cretino... Até um chimpanzé sabe... Como escolher alguém melhor... Para estar do seu lado... E está ruim no meu plano... De terminar o jogo no dia 1... Eu vou precisar trabalhar... Em uma nova estratégia... Ajustar ela... A um prazo maior... Que bom que eu não cometo erros... Ah... Konishi... Konishi... Ela sabe do que está fazendo... Parece que ela... Meio que não gosta muito... Do que está a Nid... Ah... Interessante... Bom... Você é a... Você é a garota da vozinha... Não é? Não... Olha o sol... É você sim... Que legal... É para tragar ela aqui... E aí... A gente tem que ir para o 1 no 4... Não é? Ah é... Tem um Reaper aqui... Provavelmente para nos impedir de passar... A gente não vai ter chave... O que a gente tem que fazer? A gente só vai ter que lutar... Ah... Eles estão falando demais... O que foi, Beats? Poker... Ah... Eu... Tenho mais cartas aqui... Ah... Ok... Isso faz sentido... Pera... O que é que eu tenho que fazer? Tá legal... Eu vou só... Eu vou só aceitar... Eu pulei demais nessas coisas... Eu achei que ele só ia mandar a missão... Que era de contar ruído... E pronto... Acabou... Oh... Wait... Ah... Essa é a interação de Sync com Beats... Tá... É... A fusão do Wild Card... Escolha na... Clica na carta para removê-la... Tá... Acho que entendi... Eu acho... Mas na prática eu vou entender melhor... Que bom que ele já tá com 100% de Sync... Vamos só usar esse daqui... Vendo o que ele é capaz... Vamos lá, Beats... Ou... Ah... Acho que entendi... É... Ok... É bem simples... É só combinar... É tipo... Candy Crush... As... Velhinhas vão ficar uma loucura... Uma loucura com isso... Olha só... Ah... Isso daqui... Nice... Eu tô lá... Para de me chamar de Phones, Beats... É legal... E eles ainda não morreram... Eu provavelmente poderia ter me saído bem melhor do que eu me saí ali... Esse é o tipo de jogo que vai depender mais de sorte também, né... De eu conseguir um... Uma sequência legal de cartas... Ao invés de só... Depender de mim... Para poder acertar os números e tudo mais... Ha! E aí? O que você achou? É... Achei maneiro, cara... Muito maneiro... Não precisa se gabar... Beleza... Tá tudo certo, então... É... É confuso... Não... Eu não achei... Achei fácil... Eu... Eu não consigo fazer isso por você... Você que tem o que fazer... O que? Mas... Essa é sua técnica... Eu só sei... Como que eu sei, cara... Só isso... Porque o Rimm me explicou ela... Ah... Ah, meu Deus... Rimm... Rimm... Quer dizer... Ele faria uma voz tipo... Rimm... Então... Quer tentar de novo? Não... Eu tô bem, cara... Obrigado... Eu já entendi... É fácil... Tá legal... Agora você sabe... Como que faz... Objetivo concluído... Parei de nipo... Eu até queria curar a letra dessa música, cara... Ela é muito boa... Boiá... Chegamos... E terminamos a missão... O timer já era... Um dia se foi... Só mais seis... Primeiro... Eu queria te perguntar uma coisa... Que coisa... Ah... Vamos só jogar o jogo... Confie no seu parceiro... Essa... É a chave pra sobrevivermos aqui... Então... Eu preciso saber... Você... Disse que me ajudaria pra pagar um favor... Aham... E daí? Esse é o único motivo pelo qual você está me ajudando... Eu não quero nenhuma surpresa nesse jogo, entendeu? Então... Por que você está... Correndo os riscos comigo? O que que é riscos? Não funciona em português... Desculpa... O que é? Olha, cara... Eu... Eu não sou muito de... Grandes palavras... Eu não entendo o que que você fala, mas... Tem um outro motivo, sim... O que é, então? Eu quero... Arrumar as coisas... Em Shibuya com o novo Composer... Eu! Oh, você quer ser um Composer? Ah... Eu estou de volta, Konishi... Senhor Kitaniji... Você já tomou sua decisão? Sim... Apenas tire o rebelde da sua posição de Reaper... Trate ele como um player daqui para frente... Sim, senhor... Eu não preciso lembrar você, Konishi... Das suas obrigações de apagar os dois players, não é? Você é Game Master dessa vez... Eu irei terminar o serviço, senhor... Não se preocupe... Ótimo... Mas só por precaução... Eu estou entregando aos Reapers os O-Pins... Outlet Pins? Senhor... Eu sei que os O-Pins... Aumentam o poder e performance dos Reapers mais... E quanto aos efeitos colaterais... Tudo isso para... Punir um garoto ignorante? Isso é muito arriscado... Isso é apenas a vontade do Composer... Eu... Entretanto... Sou grato por isso... Não acho que já perdemos muitos homens... Sim, senhor... E eu também estou colocando uma chamada de emergência na UG... Oh, isso não parece legal... Chamada de emergência... Faça os preparativos... Imediatamente... Tem alguma coisa errada... Por que ele traria esse alarme... Por causa de um rebelde? Ele está escondendo alguma coisa... Eu preciso agir... Agora... Mas não cegamente... Todo bom plano... Começa com fatos... Uou... Konishi não está para brincadeira... Ela parece que quer... Desbancar o Composer e o Kitani-ji... Então... Eu gostei dela... E ela é bonita também... Pronto para o dia 2... A missão está aqui... Ei, ah... Você não ia seguir o plano? Sim, ah... Como falamos ontem... Ignora as missões... E vá até o Rio de Inshibuya... Ué, ele está zoando, né? Quando eu for o Composer... Essa história de jogo acabou... Então... Tcharam... Só vamos... Vão aonde? Vocês nem leram a missão ainda... O que? Quem é? Ah... Fiz a voz errada... Olá... Eu sou a Game Master dessa semana... Mitsuki Kanishi... Eu sou muito bonita também... Eu sei... Então essa é a dama de ferro... Sai da frente... Nós não temos tempo para você... Tão primitivo... Acha que eu não sei que você está tramando? Vocês irão ignorar as missões... E então causar um escândalo... Aê, e daí? Eu sou um Reaper... Eu não tenho que seguir missões estúpidas... Assim como eu pensava... Bem... Sinto me informar, mas... Você está oficialmente... Exilado do seu trabalho... Desde ontem... E a partir de hoje... Você é só um player... Tch... Tanto faz... Você não pode me demitir... Porque eu me demito... Não age como uma criança... Você acha que eu só estou agindo? Não, não... Eu consigo ver que isso vem naturalmente de você... É... Ele é uma criança... Ah, cara... Ela está zoando com a sua cara... O quê? Já que eu não posso reverter a evolução para falar na sua língua... Então... Apenas ser e breve... Você pode ser um player agora... Mas você ainda quebrou as regras como um Reaper... O que significa que você terá uma penalidade a caminho... Eles te explicaram que... Os pontos que você faz como um Reaper... Determina o seu tempo de vida, não é? É... E daí? Tanto faz... Você conseguiu um total de zero pontos... Não... Parece que trabalhou muito duro pelo que eu vejo... Se queria que eu ficasse tacando ruídos nos players... Claro que eu não farei isso... Eu não... Eu não assinei o contrato para isso... Eu também não li, mas... Tanto faz... Eu não... Entendo então por que você assinou... Foi por causa de biscoitos grátis... O sucesso de uma pessoa é construída a partir do sacrifício de outra... E além disso... Se eu não estou enganada... O único motivo de você ter se tornado Reaper... É essa coisa empoeirada no seu ombro... Isso é um ruído... Mas que inútil... Cala a boca... O que é que você sabe? Tudo bem, eu calo... Zero pontos... Isso deixa você com... Apenas cinco dias para viver... Isso inclui hoje... Como é que é? Cinco dias... Cara... Então eu não vou durar até o fim do jogo... As asas dos Reapers... Elas não são uma licença para você fazer o que bem entende... Pense nisso durante o tempo que você tem sobrando... Agora então, player... Para você cair com dignidade de cargo... Por que você não me dá... A sua... O seu passe de entrada? Não! Não! O que? Não! Me pergunto se é isso que tem a maior importância para você... Esse ruído... É ele, não é? Me dê de volta, ó sua bruxa de ferro! Eu tenho uma ideia melhor... Já que você parece estar se distraindo por ele... Não! Nossa treva! Meu Deus, não! Oh, ok... Foi menos gordo do que eu achei que seria... Pera, ele virou um pin? Aqui, muito melhor para se carregar... Ele virou um pin? Agora você pode focar mais nas minhas missões... Ora sua... Me dê esse pin de volta! Primeiro, a sua missão... Que tal... Me derrote... Vocês têm seis dias... What? Seis dias? Ou então... Vocês vão morrer... O que vier primeiro... Não, pera... Eu não preciso de seis dias... Eu vou acabar com você... Aqui e agora! Eu esperava esse tipo de reação... Me deixe terminar de falar... Apenas... Pular com uma arma não vai funcionar... E você vai apenas falhar... Você não se importa com o que esse pin pode se tornar? Ora sua... Isso não é justo! Agora mesmo... Eu irei para um outro lugar... E eu vou ficar naquele lugar... Pelos próximos seis dias... Vocês precisam me encontrar... Então é como pique-esconde, não é? Nós só temos que encontrar você... Hã! Isso é fácil! Exatamente... Exatamente... Poder me chamar isso de... Sport Reaper 2... Pique-esconde... E eu escolho um lugar que é para o nível da sua cabeça... Como é que é? Boa sorte para vocês... Ah, e... Aqui... Vocês vão precisar disso... Player Pin... Estou ansiosa para ver vocês sendo esmagadas... Como vocês serão... Capazes de me encontrar sem poder nenhum... Vocês são tão fracos que... Só a morte pode esperar por vocês... Se cuidem... Oh! Volta aqui! Droga! Pera, nosso timer é de seis dias, então... Droga! Ela se foi! Esse é o caminho para a One-on-Four... Ah, esqueça o rio de Shibuya, então... Ok... Nós temos que ir atrás dela, cara... Eu preciso daquele pino! Pera, ela levou o pino com ela... Ah... Ou então... Ser um composer não vai significar nada... Espera... Por quê? Aquele ruído... Que estava com você... O que que... Não, aquilo não era um ruído... Phones! Hã? Como assim? Vamos indo... Vamos indo... Vamos para o One-on-Four... Então... Esse é o O-Pin! Ele me lembra o design daquele que estava rodando pela cidade... Você sabe... Ah... Eu acho que é o mesmo pino! Alguma coisa nisso está me cheirando mal... É melhor você tapar o seu nariz, então... Uh... Nós temos que usá-lo! São ordens do GM! Está dizendo a... Dama de aço? Ou de ferro, melhor? Esse é o material... Na tabela perante... Ela realmente... Se superou dessa vez... Ah... Qual é? Armas secretas? Poderes? Hã? Por favor... Eu quero mais! Não é? Parou para pensar... Porque eles têm as correntes em nós... Algum tipo de pedágio... Alguma coisa deve estar acontecendo lá com os superiores... Para eles estarem quebrando isso, com certeza, né? Mas... É... Parece... Coisa demais só para um novato e um traidor... Talvez sim, talvez não... Hã? Enfim... Vamos ver o que vai acontecer... Bom... Vamos trabalhar para que tudo ocorra naturalmente... E que sejamos recompensados... Ah... Estou trabalhando bem duro, eu vejo... Eu imagino que seja ela... Ah! Sim, senhora! Ela não é... Era ela! Eu acho que sim... Enfim... Vamos fazer compras, Bits! Eu vou te levar em um lugar muito legal... Você vai adorar! Eu posso contar com você, senhor Karaya e Yashiro? É claro que sim, madame! Ordens especiais vindas direto de um GM! Nós estamos honrados! Você é um exemplo de trabalhadora, Yashiro! Quando o assunto são pontos... Você é a melhor que nós temos! Você poderia ser útil... Tudo que precisa é de um pouco mais de... Semancol! Não foi exatamente essa palavra que ela usou, mas... Sim, senhora! Como você quiser! Me mostra resultados... E eu garanto uma promoção! Eu vou falar com o senhor Kitaneji eu mesma! Agora... Deem o seu melhor! Eu te devo essa, madame! Enquanto a você, senhor Karaya... Você já deve escolher um lugar para se esconder, hã? Deve ser divertido fugir... Fugir? Ah, senhor Karaya... Você precisa mudar o jeito como você está vendo essa coisa... Eu pretendo atacar... No último lugar que eles menos esperam... Ok... Meu Deus, eu não aguento mais! É andando de um lado para o outro! Está escuro para caramba aqui! Ei, porco espinho! Você está bem? Com o que ele está falando? Ele está falando comigo! Não, é por causa do meu cabelo, é? Vamos dar uma olhada por aí! Ele não me chamou de porco espinho, né? Eu espero que ele tenha dito outra coisa! Não tem nada aqui! Oh! Como que eu não vi isso? O que é isso? Parece uma coleira de cachorro! Está aqui dizendo 777! Hã? O que isso faz aqui? O 777 é aquela banda, não é? Ou é aquele cara da banda? Ela o apagou! O quê? Espera, ele foi apagado? O cara da banda lá do primeiro jogo? Como que algo assim pode acontecer? Por que ela faria isso? Onde ela está? Vou acabar com ela! Ei! Fique atento! Tem uma coisa aqui! Ruído! É o que nós vamos descobrir! Primeiro, vamos nos livrar dele! Ela riu! É ela! Você não disse que ia ficar em um lugar só? Ai meu Deus! Ok! É aquele morcego de novo? What the fuck? Ok, tá legal! Não tem problema! Acho que a gente consegue derrotar esse cara rapidamente! Ah! Vamos lá, Beats! Vai ser a mesma estratégia que eu usei com a Sheik! Vai ser moleza! Eu espero! Eu só tenho que acender essas luzes! Eu finalmente entendi como funciona isso! A gente derrota os morcegos que estão ali parados! Porque eles estão em cima do holofote! É só você reparar quando a luz acende! Que dá pra ver melhor! Que tem uns holofotes ali! Que isso daqui é um grande palco, não é? E os holofotes estão iluminando! Só que tem morcego na frente! E meu Deus! Eu tô finalmente conseguindo tacar direito com o Beats! E os morcegos ficam na frente do holofote! Então a gente tem que tirar os morcegos que estão parados ali na frente do holofote! Pra luz aparecer e iluminar o lugar! Agora faz todo sentido esse level design! Muito bom! Muito inteligente o jogo! Só tinha que deixar um pouquinho mais claro! Porque foi mal feito! É uma imagem em BMP ali no fundo! Com modelos 2D dos morcegos! Não faz sentido! Mas ali! Tá vendo os holofotes? Se a gente matar todos os morcegos que estão parados ali! Eles simplesmente abrem caminho pra luz! Enfim! Eu ainda não sei porque tem vezes que eu tiro todos que estão ali parados! E ainda não ilumina! Aí é um problema no jogo mesmo! Eu acho! Não sei! Mas enfim! Vamos tentar destacar logo essa energia aqui com o Beats! Se eu chegar a 100% maravilha! Beats, por favor! Se eu chegar a 100% maravilha! Eu consigo dar um bom dano naquele cara! Acender umas luzes! Maravilha! Vamos lá! É um timeiro de você, cara! Mesmo que você dê dano pra caramba! Meu Deus! Ok! Que bom que eu tenho um pino de vida aqui! Eu tenho que começar a me acostumar a usar ele! Na minha barra de pino! Eu sei que tem como aumentar os slots de pino! Vocês me disseram nos comentários que tem como aumentar comprando! Eu tenho que encontrar a loja! Não vai ser tão difícil assim, mas... Assim que eu encontrar, eu vou poder aumentar e não vai ter parecido que eu perdi um slot pra botar um de vida! Eu tô me virando muito bem só com esses três pinos! Vou ser sincero! Eu já não usava muito aquele de raio mesmo! Ele era fraco! Eu não habito! Mostra pra ele! Uh! Pô! Pum! Desvia disso! 52%! Falta pouco! Quer dizer, falta metade, né? Vamos ser matematicamente precisos aqui! O Minamoto ia gostar disso! Eu não sei porquê, mas eu... 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 Eu sinto que eu gostava do Minamoto! Mas... Ah... Eu não sei! Ele me matou, né? Eu não posso gostar do cara que me matou! E eu gostava do tipo... Ele era um ótimo personagem! Eu achava ele muito interessante! Vamos lá, Beats! Acaba com esse troço! Então, cuidado com essas coisas que vêm e voltam! E agora... Ele tá quase caindo pra barra verde! Falta pouco! Eu já lutei contra você antes, cara! Não tenho problemas com você! Essa boss fight vai ser moleza! Principalmente porque eu tô com... Um parceiro bem mais útil agora! Não querendo desmerecer a Sheik! Ela é incrível! Eu amo a Sheik agora! Diferente do início do jogo, mas... O Beats é melhor em termos de dano! Ele dá mais dano! Sheik! Eu sinto muito mesmo! Mas tudo bem! Vamos lá! Me curando mais um pouquinho aqui! Eu tô quase com 100%! 87% agora! Não sei nem se eu consigo bater 100%! Meu Deus! Há tempo! Eu tenho que bater... 90%! Ok! Eu acho que eu consigo! Eu tenho que bater 100% pra me curar se eu quiser! Porque... Embora eu tenha outro pino aqui de soda! Então eu acho que eu não vou precisar! Mas tudo bem! O Beats tá no cooldown! Eu não vou ficar também enrolando pra... Ele virou um morceguinho! Eu não vou ficar enrolando pra tentar finalizar isso daqui com... A porcaria do Sink! Eu só quero vencer logo desse cara! Eu não quero correr risco de tomar um dano muito alto ali naquelas coisas que vão e voltam! Ele tá quase caindo! Vamos lá, Beats! Só mais um pouquinho! Eu acho que você não vai estar aqui pra presenciar ele sendo derrotado, cara! Então apenas... Diga adeus, ruído! Pela segunda vez! Pelas minhas próprias mãos de novo! Rê! Eu deixei esse segundinho aí pra vocês ouvirem a música! Porque, meu Deus, ela é muito boa! Eu também tava ouvindo a musiquinha! Eu adoro a música desse jogo! Meu Deus! Ai, ela tá aí ainda! Mostra a sua cara, ô dama de ferro! Ela tá aqui em algum lugar! Continue olhando! Ué? É isso? Acabou o dia 6 já? Já?